Música Queridos amores, é com muita alegria que nós da Sociedade Espírita Renascer de Bridgeport, Connecticut, nos Estados Unidos, confirmamos a nossa presença no Encontro Reflexivo à Luz do Evangelho de Jesus, que será realizado na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá. Daqui a duas semanas estaremos todos juntos aí. Um grande beijo a todos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto